Voltamos com o Hora da Saúde de hoje falando sobre o diabetes. E para melhor entendermos sobre o que é o diabetes e como manejar, vamos contar com a ajuda de quem entende o assunto. Por isso, o Dr. Marcelo e eu contamos com a presença nesses próximos dois blocos da Dra. Maísa Estevam Maia. Ela que é médica residente de Medicina de Família e Comunidade do Hospital de Amor. Dra. Maísa, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dr. Marcelo, diabetes precisa ser discutido também, discutido com quem entende. E quanto mais pessoas falando sobre esse assunto, melhor. Com certeza. Para a gente evitar muitas confusões e evitar, às vezes, aquela demora no diagnóstico, aquela intervenção que não funciona e evitar a confusão em cima do tema. A gente vai começar falando sobre o tratamento. Como é o tratamento do diabetes? Cláudia, o tratamento é composto principalmente por duas partes. Uma parte são as medidas comportamentais, os hábitos de vida, e a outra parte é a medicação em si. Dentre as medidas comportamentais, os principais pontos são a alimentação saudável, alimentação adequada, atividade física feita de modo regular, controle adequado do peso, cessar tabagismo, cessar etilismo. E aí a gente tem, sim, as medicações mesmo. Dentre as medicações, a gente tem as medicações orais e temos a insulina. As medicações orais são aquelas que também são chamadas de hipoglicemiantes orais. Então, o que elas vão fazer? Elas vão ajudar o pâncreas, que é o nosso órgão que produz a insulina, a secretar mais insulina. Vão ajudar que a absorção de carboidratos seja diminuída. Vai ajudar com que a sensibilidade do corpo para a ação da insulina possa aumentar. E nos pacientes com o diabetes tipo 2, muitas vezes o hábito de vida associado às medicações já ajuda e já faz controlar, principalmente no início do diagnóstico, muitas vezes é suficiente. Mas com o passar do tempo, o que acontece? O pâncreas, às vezes, ele já não vai tendo aquela força de produzir a insulina que ele precisa. E aí acaba que, muitas vezes, é necessário também iniciar a insulina. E quando isso acontece, não precisa ser nenhum bicho de sete cabeças, não precisa ter medo. Porque a insulina é uma das melhores medicações para a gente alcançar o controle, o alvo glicêmico que a gente tem como objetivo. Então, praticamente, é juntar as medidas de hábito de vida também com a necessidade de medicação. E que estratégias de tratamento têm funcionado nesse momento de pandemia? A gente acaba tendo uma certa dificuldade, às vezes, do paciente que já tem um adoecimento crônico, chegar até o seu ambiente de tratamento, de cuidado em saúde, em decorrência da pandemia. Isso gera uma descompensação das doenças de base, especialmente aquelas que são como o diabetes. Que, a depender do seu estágio de adoecimento, vão precisar de um manejo mais intensivo. E aí, a gente usa a telemedicina, que é o atendimento remoto, por exemplo, como uma das maneiras para poder diminuir o impacto que a restrição de estar dentro do serviço de saúde pode gerar no manejo do diabetes. Maísa, como eu faço para fazer o diagnóstico? O diagnóstico, muitas vezes, é feito em pessoas assintomáticas, em programas de rastreamento. De preferência, o rastreamento a gente faz naquelas pessoas que já têm acima de 45 anos, ou pessoas que têm um histórico familiar, têm um parente de primeiro grau que tem diabetes, pessoas que têm obesidade, pressão alta, né? Ou mulheres que tiveram diabetes na gestação, que têm ovários policísticos. Nessas situações, já é importante a gente fazer um rastreio. E a gente faz esse rastreio com a glicemia de jejum, que é um exame bem simples. Se ele der alterado, a partir daí a gente fecha o diagnóstico. Uma outra possibilidade é naquele paciente, aquela pessoa que tem alguns sintomas clássicos, que são aqueles sintomas de muita fome, muita sede, muita urina, às vezes uma perda de peso inexplicada. Nessas pessoas, quando já têm sintomas, às vezes até uma glicemia aleatória já faz a gente fechar o diagnóstico. E também tem alguns outros exames, que é o exame de hemoglobina glicada, que a gente faz o diagnóstico. E é um exame muito importante também pra gente depois ver o controle desse diabetes, porque ele faz uma média de como tá o açúcar no sangue durante três meses. Então ele também é um exame muito importante nessa questão. Dr. Marcelo, como o Sistema Único de Saúde pode me ajudar no diagnóstico e no tratamento do diabetes? De modo 100%. O tratamento é 100% gratuito e contido dentro do Sistema Único de Saúde. Então, se eu tenho uma suspeita, se eu tenho um parente de primeiro grau, que é pai, mãe, irmãos, filhos, que tem a doença, eu quero me precaver, caso eu não tenha nenhum sintoma, ou estou preocupado com a minha saúde, quero entender sobre isso, preciso de uma unidade básica de saúde e fazer o início do meu cuidado de saúde, né? Entender quem são essas pessoas à minha volta, que problemas de saúde tem, que problemas de saúde eu tenho, pra poder fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico vai ser feito com o exame de rastreio. Uma vez que esse exame de rastreio veio alterado, eu vou ou repeti-lo, ou partir pra um outro método que confirme o diagnóstico. E aí a gente começa o tratamento a partir desse ponto. As outras medidas, que são comportamentais, elas já podem ser utilizadas desde o começo, porque elas têm um alto impacto. Quando a gente faz o diagnóstico do diabetes tipo 2, em alguém que tem obesidade, por exemplo, essa perda de peso, ela é mais significativa pra poder atingir a meta terapêutica do que o uso de uma medicação, por exemplo. Então, nos primeiros 3 meses, essa adequação do hábito de vida, ela é muito importante. Claro, a gente tá falando de um paciente que tá no ambulatório, no consultório. A gente não tá falando de alguém que descompensou do diabetes e fez o diagnóstico numa sala de emergência, ou num pronto atendimento, em decorrência de uma complicação do diabetes. Aí talvez eu precise ser mais agressivo na minha intervenção terapêutica. A gente pode falar em prevenção ao diabetes? Podemos sim, principalmente, na verdade, quando a gente fala do diabetes tipo 2, que é o diabetes que tem um fator genético, mas ele também tem uma relação muito próxima com o hábito de vida. E de que forma que a gente pode fazer essa prevenção? Justamente por isso que a gente tá falando. A alimentação adequada, evitando um excesso de calorias, excesso de carboidratos, especialmente aqueles carboidratos simples, que viram açúcar no sangue muito rápido, atividade física de modo regular, a perda de peso. Todas essas medidas, elas contribuem pra que a gente consiga prevenir o diabetes. É claro que tem o fator genético também. Então nem todas as pessoas que são obesas vão evoluir com o diabetes. E também nem todas as pessoas magras, só por isso, não vão estar com a possibilidade de ter o diabetes. Mas nesse diabetes tipo 2, os fatores ambientais, os fatores de hábito de vida são fundamentais. Mas o interessante é que toda a população faça essa prevenção. Sim. A gente precisa de que todas as pessoas tenham esse hábito desenvolvido e que possam ter acesso a esse tipo de rastreamento. Isso impacta muito a qualidade de vida do sujeito. Em termos de saúde pública, faz muita diferença na mortalidade geral, no investimento em saúde. Quanto mais eu previno ou diagnostico precocemente, menos eu preciso investir no manejo das complicações, que são a hemodiálise, por exemplo, cegueira por conta de alteração de visão, dificuldade de cicatrização que pode levar a problema vascular, neurológico que resulta em amputação de membro. Então, quando isso acontece, quer dizer que na minha jornada de paciente, eu não tive talvez o sucesso que seria ideal e com isso eu vou acabar sofrendo. Enquanto sistema de saúde, a gente sofre muito com o impacto disso. Gente, e quais profissionais podem cuidar do diabetes? Como o diabetes é uma doença que tem muitas pessoas, cerca de 10% da população no Brasil tem diabetes, muitas vezes um bom clínico geral, um médico de família, um geriatra, vai ser aquela pessoa que vai estar ali junto fazendo esse manejo, esse acompanhamento. Agora, quando acontece daquela pessoa já estar com várias medicações orais, com várias insulina, ou tem várias complicações já decorrentes do diabetes, e está mais difícil de alcançar aquele controle, nessas situações é importante que a gente tenha um acompanhamento conjunto com o médico endocrinologista, que é o médico que é o especialista dessa área do diabetes. E também por ser uma doença multifatorial, a gente às vezes vai precisar de outras áreas também, como nutricionista, às vezes o educador físico, que vão ajudar a gente a controlar melhor esse diabetes. Maísa, Marcelo, existe essa história de pré-diabetes? Pré-diabetes existe? Existe, é um diagnóstico que acontece, existe uma certa controvérsia no termo, mas é importante eu entender que, por exemplo, se eu faço aquele diagnóstico que eu meço açúcar no sangue de jejum, e ele vem alterado, isso não é sinônimo de diabetes. Pode ser. Eu posso ter, o que eu tenho na verdade, o nome clínico disso, é glicemia de jejum alterada. Eu tenho uma disglicemia, significa que o meu controle do açúcar no sangue não foi adequado, não foi o esperado para a minha faixa etária e para o meu sexo. O que eu preciso fazer? É um sinal de alerta? É um sinal de alerta. Eu vou precisar me atentar. Geralmente a gente repete esse exame. E aí, repetindo esse exame, eu vou ter a confirmação. Pode ser que eu repita e venha normal. E aí foi um erro de mensuração. Ou eu posso repetir e ele continuar alterado, mas não o suficiente para eu fazer o diagnóstico de diabetes. Esse intervalo aí é onde mora esse diagnóstico de pré-diabetes. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma cuidada no meu estilo de vida. Essencialmente, se eu estiver acima do peso, tentar perder peso, melhorar a minha dieta, colocar mais fibras na minha dieta, diminuir a minha quantidade de açúcar simples. E com isso eu repito o exame. E aí, passados três meses, eu vou fazendo esse segmento. Seguindo as orientações para adequação do estilo de vida, eu posso muito facilmente perder, inclusive, esse rótulo diagnóstico do pré-diabetes. Porque eu modifiquei os fatores ambientais que já eram responsáveis por aquilo. Mas eu também posso repetir e aí cair na categoria de ter o diabetes. Então, é um sinal de alerta. Os números de pacientes com diabetes mostram que a gente tem uma população grande com essa doença. A gente pode dizer que quando falam em pré-diabetes, esse número aumenta ainda mais? Aumenta muito mais? Sim. Quanto mais sensível a gente é, o que é essa questão de sensibilidade? Quanto mais eu deixo a peneira fina, mais coisa fica parada ali. Então, quanto mais eu ajusto a minha meta, fico mais rigoroso com isso, mais gente vai entrando dentro do diagnóstico. Então, isso envolve um número muito maior. Mas a pergunta mais interessante para a gente fazer é, o que esse diagnóstico vai implicar na vida do sujeito? Para que esse diagnóstico serve? Ou o que ele muda na minha conduta como clínico? Ou para a vida minha como paciente? É o momento de se olhar e repensar práticas e hábitos de vida. Talvez seja o principal ganho. Coisa que qualquer um de nós, tendo ou não esse diagnóstico junto da gente, ou essa possibilidade de diagnóstico mais próxima, também vai se beneficiar de poder fazer. A gente falou no primeiro bloco, Maísa, mas eu queria saber de você também. Descobrir o que tem diabetes não é motivo para ter medo. Não, até porque é uma doença que ela tem controle. E quando bem controlada, vai seguir vida normal. Às vezes a gente consegue prevenir ou consegue adiar muito as complicações que a gente costuma ouvir, que são decorrências do diabetes. Então, é assustador, a gente vê isso quando passa esse diagnóstico, é uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo, tem muitas coisas que podem ser feitas para que aquilo não seja um ponto final e seja simplesmente uma nova etapa aí daquela pessoa. Quando eu me afasto do ambiente de saúde, ou do sistema de saúde, ou do serviço mais próximo, por uma questão de medo do que esse diagnóstico representa, eu estou me despindo de grandes ferramentas, não as únicas, mas de grandes ferramentas que eu tenho para poder enfrentar essa situação. Então, apesar de comum e de muitas vezes frequente, essa reação de fugir do serviço de saúde por conta do medo do diagnóstico, ou logo que eu recebo o diagnóstico, é uma estratégia que pode me deixar de mãos e pés atados em relação ao que eu posso fazer ou do recurso que eu posso contar. Às vezes eu posso decidir que eu vou me virar sozinho. É um direito, é uma possibilidade, inclusive, mas talvez eu gaste muito mais energia e muito mais esforço do que se eu tiver alguém para me ajudar a entender qual a melhor dieta, qual a melhor intervenção de estilo de vida, qual que é a atividade física que eu posso ou que eu devo fazer e que outras coisas eu ainda posso contar, como a medicação, por exemplo, para me ajudar a ter uma vida mais saudável. E a gente vai te ajudar a entender ainda mais tudo isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua com a doutora Marisa e se despede agora, doutor Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. É sempre um prazer, Glaucio. E você continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. 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 Tchau.